Ô rechão, chora! Vamos ver se a faculdade te serviu pra alguma coisa? Pai, manda que eu vou mostrar que valeu! Como é que os caras fazem pra saber quanto saco de soja tem dentro de um silo assim? Eles tem controle pelo sistema deles, né pai? Tem um monte de sensor espalhado pelo silo! E como é que faz pros gron não criar umidade ali dentro? Pra isso, tem os ventilador! Que que é esse aparelho nos ouvidos ali? Isso aqui? Nada, nada! Meta bala nas perguntas! Mas tu sabe como é que faz pra ligar e desligar esses aparelhos ali? Pode ser tanto manual quanto automático pelas automação deles lá! Pra bobo até que tu não serve, né? Antigamente era muito mais sofrido desligar esses aparelhos na chuva de madrugada! Meu Deus do céu! O que nós passemos? Mas pelo menos também não tinha esses incômodo com automação, internet e não sei o que! Hum! Mas também tinha muito mais perda, né pai? Esses silos aqui, os caras usam o sistema da Procer! É um dos mais tecnológico e confiável do mercado! Que funciona até sem internet! Caso ela caia! Depois quando voltar, o sistema já manda direto pra nuvem! Ah pronto! Agora tão mandando coisa pras nuvens também! Por isso que não chove como precisa! Por Deus que dá vontade de vender fora tudo, olha! Não, pai! O que tu tem que saber é que o melhor sistema pra armazenamento de grãos é o da Procer! Sim, isso eu já entendi! Eu só não sei como é que tu sabe de tanta coisa! Ha! Tu acha que eu ia na faculdade só pra comer merenda e fazer fusarca agora? Olha! Eu não sei! Preciso de mais alguma informação? Não, não! Era só isso! Valeu! O que que deu agora? Não, não! O Pia tava me dizendo que tá tudo certo com a soja ali! Essa foi por pouco! Obrigado, Procer!